O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer hoje que só atua dentro da Constituição e que o Exército representa uma estabilidade para o país. Jair Bolsonaro participou da solenidade de promoção de 16 oficiais generais em Brasília. O chefe do Estado-Maior do Exército, General Antônio Amaro, lembrou uma frase do patrono da força, do Kid Caxias. Ao ser convidado pelo imperador Dom Pedro II para ser o comandante em chefe na Guerra da Tríplice Aliança, assim declarou, aceito o convite, a minha espada não tem partido. Ao parabenizar os recém-promovidos, o presidente afirmou que o Exército representa uma estabilidade para o Brasil. Nós atuamos dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Devemos e sempre agiremos assim. Por outro lado, não podemos admitir quem, porventura, queira sair deste balizamento. O nosso Exército, de respeito, representa para o nosso Brasil uma estabilidade. Durante a tarde, aconteceu a cerimônia de cumprimentos a 57 oficiais generais promovidos e Bolsonaro voltou a falar em compromisso com a Constituição. Nosso compromisso, dentro das quatro linhas da Constituição, será cumprido. O compromisso de Jair Bolsonaro com os militares foi o primeiro depois que o presidente voltou de São Paulo, onde esteve reunido com empresários na noite de quarta-feira. Acompanhado de vários ministros, o presidente reafirmou o compromisso com privatizações e reformas. Mas o principal assunto foi vacinação. Bolsonaro disse que o governo negocia a antecipação de lotes de imunizantes e prometeu que até o fim do primeiro semestre, metade da população vai estar vacinada contra a Covid. Cerca de 25 representantes do setor produtivo estiveram presentes, como revelou o organizador do jantar em entrevista à repórter Simone Queiroz. Foi discutido tudo. Vacinação em massa e agenda econômica. Única e exclusivamente. Apoio ao Brasil. Quem gosta do Brasil encontra o presidente. Então nós estamos apoiando. Participaram do jantar os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Saúde, Marcelo Queiroga, da Infraestrutura, Tarcísio Freitas e das Comunicações, Fábio Faria. Eles demonstraram uma preocupação muito grande em relação ao desemprego, todos eles. Isso foi falado, que essas políticas de restrição nós temos que ter cuidado que vai chegar o momento que a conta vai chegar. Foi uma reunião de aliança, uma reunião de compromisso. Compromisso com o futuro. Se discutiu o futuro, se discutiu o Brasil. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, também esteve no jantar e disse que Bolsonaro descartou o lockdown nacional. Todos que estavam querendo ouvir, e ouviram, do presidente, a sua disposição de fazer com que o Brasil não caminhe nessa coisa de fechar, de lockdown. Onyx também falou sobre a busca de um acordo para a sanção do orçamento da União. Não tenho nenhum receio de que nós vamos encontrar o entendimento, e nós vamos encontrar para que o orçamento público do ano de 2021, que nós vamos conseguir ter tudo ajustado até o final de abril e a normalidade na execução do orçamento, sem nenhum risco. Nem para o presidente, nem para o Congresso, nem para ninguém. Agora à noite, em transmissão ao vivo pela internet, o presidente Jair Bolsonaro pediu que as pessoas que podem fechar as atividades, no caso, prefeitos e governadores, avaliem o meio termo para evitar que empregos sejam destruídos. Bolsonaro não detalhou como seria esse meio termo.